Esperamos um jogo difícil, a Bahia Basca é uma equipa com muita experiência a este nível competitivo, com muitos anos de liga e na época passada chegou às meias finais da Proliga, por isso esperamos uma equipa competente que vai certamente tentar dar uma resposta positiva à derrota que teve na primeira jornada, mas a equipa está bem, estamos a preparar o jogo da melhor forma e queremos ganhar. E começar com outra vitória para fazer o 2-0. Nesta primeira fase queremos garantir o mais cedo possível um lugar nos 4 primeiros e passar à fase seguinte, que é a fase de promoção. Nessa mesma fase esperamos novamente conseguir a classificação para os play-offs e aí sim, na fase a eliminar, disputar uma possível subida à liga. A Bahia Basca é de poder nos trazer dificuldades a nível de set plays, que são vastos e temos que estar muito atentos aos pormenores, porque basta falhar um pormenor que as coisas podem falhar no resto. E vamos trabalhar ao longo da semana para assimilar tudo o que o treinador nos disse acerca do scouting e depois chegámos a sábado e trabalhámos e conseguimos conquistar a vitória. E a cada dia que passa estamos melhores, tanto defensivamente como ofensivamente e acho que traremos um bom presságio para as pessoas virem no sábado apoiar-nos às 9h30 contra o 1h30. Prometemos dar o nosso máximo em campo e dar bons espetáculos, por isso venham ver o basquetebol porque vai valer a pena.